Vai virar favela, mas não vira. Vira quando a pessoa faz virar e você concordar com as coisas que acontecem dentro do seu apartamento. No nosso bloco nós reunimos só um morador bom, gente fina, e fizemos o melhor para poder ficar uma vizinhança em paz. Sendo o quê? Tudo o que acontece no condomínio, junta todo mundo, se une, e faz o melhor possível para poder organizar sem precisar chamar direcional, sem chamar a prefeitura, porque você ponhou tudo em ordem. O que custa manter? Queimou uma lâmpada, junta todo mundo e troca. Ah, é só uma lâmpada, mas não importa. Vamos botar um portão de grade, vai dividir para todo mundo, 100, 150. Agora, daqui uns 5 anos precisa pintar, já foi avisado que todo mundo vai reunir, vai comprar 20, 30 latas de tintas, vai pintar. A prefeitura já te entregou um negócio bom e organizado, porque o rico consegue dar meio milhão no apartamento e viver organizado, e o pobre ganha, tem que esculachar. Tem que manter, porque às vezes quer falar que o prefeito é isso, é aquilo, quando ganha destrói e quando ganha não dá valor. Então o que a gente tem que fazer? Fazer o nosso dia a dia. Melhor eu sair de casa para trabalhar de manhã, quando chego pego tudo limpo, eu nem faço nada. Minha vizinhança ainda faz por mim. Então eu tenho a obrigação de fazer o quê? Pelo menos manter. Por que falar que é ruim, que é chato, que é favela, né? Não, favela, muitas das vezes é só se organizar, porque deixa o seu vizinho fazer o que ele quer da vida dele e organiza o seu apartamento da porta para dentro. Quer calçada? Eu considero a entrada livre, mas se a gente pode fechar e inibir a entrada de alguns moradores, fica melhor, porque a gente tem filha dentro de casa, apartamento é uma coisa perigosa, que você simplesmente, sua filha está subindo a escada sozinha, quem está no apartamento de baixo puxa uma criança para dentro, depois você vai procurar sua filha, acontece uma coisa errada. Carlos, você morava onde antes? Eu morava na Água Maravilhosa. E saiu de lá por quê? Porque área de risco, o antigo lixão, e o prefeito vem avisando isso há mais de 10 anos, todo mundo que morava lá já era totalmente ciente do que aconteceu. Está certo que ninguém queria deixar o que foi comprado, o que era nosso, ninguém. Ninguém quis, ninguém apoiou, ninguém concordou, nem eu. Mas é o melhor, e graças a Deus lá está bom. Tem água, tem luz, tem tudo encanado, o apartamento fica limpinho, o negócio está maravilhoso. Você é feliz no Bosque Azul? Bastante. Estou bem satisfeito com essa obra aí, e duvidei sair. Agora que eu estou morando, eu acreditei. Duvidei muito e achava que ia ser mais uma história, mais um conto do Vigário, mas é verdade. O negócio ficou bom, que lá na Água Maravilhosa, eu podia ter uma geladeira, queimava, a luz não aguenta. Sendo fossa, vivia enchendo. Então não adianta, a prefeita abandonou a gente. Não, abandonou não, ele só queria tirar a gente do lugar certo, se ele desse apoio, ninguém ia sair mais dali. Teu nome completo? Carlos Alexandre Rimes. Qual é a tua profissão, Rimes? Mexo com peixe, mexo com peixaria. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, fique à vontade. Obrigado.